Viver Bem, oferecimento Clínica Neodonto. Fazer você sorrir é o que nos faz feliz. E show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de muita emoção e 300 prêmios pra você. Bom dia, sábado 30 de janeiro. Falta um dia pro ano novo, pra 2018 chegar. E o Viver Bem tá no ar. Último programa de 2017, um programa cheio de coisas boas pra ajudar você a seguir pelo caminho mais saudável da vida. Confira tudo que a gente preparou pra esse programa de hoje. No programa de hoje tem entrevista sobre AVC com o neurologista Marcos Lima. Pra quem quer ser muito feliz em 2018, o mentor da felicidade Glauber Marcelo vai trazer dicas pra lá de especiais. Fomos ao NEC conferir três diferenciais da grade curricular da escola, que faz total diferença no aprendizado dos alunos do ensino fundamental. E tem também uma retrospectiva de todas as provas de corrida que o Viver Bem participou em 2017. E vamos começar nosso programa de hoje falando sobre o AVC, uma doença que acomete por ano 17 milhões de pessoas no mundo. Isso aqui no Brasil. Em média, 100 mil pessoas morrem em decorrência do AVC. Quem vai conversar com a gente é o neurologista Marcos Lima, que a gente vai entender um pouco o porquê dessa estatística com tantas pessoas. 17 milhões de pessoas no mundo por ano é um número muito alto, né, doutor Marcos? Muito elevado, muito elevado. E além disso, é a primeira causa de incapacidade, a doença que mais incapacita. Se estima que existe em torno de 26 milhões de pessoas incapacitadas no mundo em consequência do AVC, sem falar, como você já falou, o alto índice de mortalidade, né, que gira em torno de 25% dos casos, né. Então, é uma doença que precisa ser muito bem estudada e vista, né, e bem cuidada, né. O que é que é o AVC, doutor Marcos? O AVC, ele tem duas formas de ocorrer. Uma delas é a isquemia, que é a mais comum. 85% dos casos ocorrem com isquemia, que é exatamente a falta de circulação em uma determinada área do cérebro em consequência de uma obstrução daquela artéria que irriga aquela região. E o outro tipo de AVC é o AVC hemorrágico, que é por uma rotura de uma artéria, ou seja, há uma rotura e há um sangramento, um derramamento de sangue para dentro do parêntema cerebral, né. Então, são esses dois tipos. O segundo, ou seja, o acidente vascular cerebral hemorrágico, ele é menos frequente. Ele ocorre em torno de 15% dos casos. Agora, tem algum fator específico? Por que é um número tão grande de pacientes acometidos pela doença? Existem os fatores de risco, né. Os fatores de risco que vieram, surgiram com a humanidade, com a vida urbana, né. Que aí nós temos aí a diabetes, a hipertensão, a dislipidemia, que são as taxas de colesterol, triglicéridos elevados, o sedentarismo, a obesidade, que a gente chama de síndrome metabólica, a apneia do sono, que também é um fator de risco recentemente diagnosticado. E esses fatores de risco foram se aglomerando, né, ao longo do tempo, né. A vida sedentária, principalmente, levou a esse tipo de fator do aparecimento e o agravamento desses fatores de risco. E isso levou ao aparecimento maior, né. E os métodos diagnósticos também, hoje, estão muito mais ampliados em todo o mundo. E isso faz com que você tenha uma incidência aparentemente maior. A população também envelheceu mais. A faixa etária acometida pelo AVC, geralmente, começa a partir dos 55, tendo seu pico máximo 60, 65 anos de idade. Então, a estimativa, a sobrevida média em meados do século passado era em torno de 50 e poucos anos. Hoje, já está em 77, 74. Então, isso também fez com que o AVC aumentasse a sua incidência no mundo. Mas a gente vê hoje casos em pessoas jovens também. 30 anos, é o quê? Fator genético ou também relacionado a esses hábitos de vida? É, em parte, pode ter uma predisposição genética a trombose. A gente chama de trombofilia, né. E existem outras situações que podem provocar. São mais raros, ou seja, o AVC no jovem é bastante raro, mas podem ocorrer. Às vezes, são um pouco mais catastróficos, né, porque são doenças graves, às vezes, associadas a essa condição do AVC. Tem como prevenir? A prevenção, claro. Claro, se você tem algum fator de risco, qualquer um desses que eu citei anteriormente, você previne, diminuindo aquele risco, tratando aquele fator de risco. Então, se você tem a diabetes, controlar bem a sua diabetes. Se está acima do peso, ir para o seu peso ideal. Se você tem uma hipertensão, controlar a sua hipertensão. Se tem uma apneia do sono, também procurar um especialista e fazer o tratamento da apneia do sono. Se fuma, parar de fumar. A bebida alcoólica também, o excesso da bebida alcoólica também pode provocar o seu fator de risco. Enfim, os fatores de risco, evitá-los e a forma de prevenção. Então, hoje, uma atividade física regular, uma alimentação saudável, dormir bem, trabalhar muito, que a gente sempre trabalha muito, estudar muito, mas, ao mesmo tempo, cuidar um pouco do lazer, ter seus momentos de lazer, com família. Isso aí tudo ajuda a diminuir o risco de AVC. São hábitos que a gente passa o ano inteiro aqui falando e que as pessoas precisam se conscientizar. estamos chegando aí no ano novo, então, é um momento bom para a pessoa listar o que é que precisa mudar. Para 2018 fazer mudanças de hábitos. Agora, todo mundo que tem AVC fica com a área comprometida? Como é que é essa questão das sequelas? Depende. Existe, inclusive, o AVC que é transitório, uma isquemia transitória. Mas, sempre vai, o grau de sequela vai estar na dependência da extensão e da localização da área comprometida. hoje nós temos uma possibilidade de atuar na fase aguda, emergencial da doença. Existe uma possibilidade de se utilizar métodos medicamentosos e não medicamentosos na primeira janela, na janela, nas primeiras 4 horas e meia, que é usar medicamentos trombolíticos que a gente utiliza. Isso é uma fase emergencial hospitalar, ou seja, o paciente tem que chegar de imediato a um hospital, os primeiros sintomas, e ali vai ser feita uma avaliação para ver se ele é ou não candidato ao trombolítico. O trombolítico, logicamente, não se faz em pacientes com acidente vascular hemorrágico, só se faz em acidente vascular isquêmico. E, nos acidentes vasculares isquêmicos, hoje está comprovado que a utilização do trombolítico reduz em até 30% as repercussões daquele AVC. Por quê? Porque existe uma área, no momento em que ocorre o AVC, existe uma área que já foi prejudicada, que a gente chama de área central ou área de necrose, mas existe uma área ao redor chamada área de penumbra que, se você não atuar nessas horas, nessas 4 horas e meia, há o risco de que essa área de penumbra se transforme em área de necrose também. Então, o que se busca nesse tratamento é fazer com que essa área de penumbra seja preservada, ela volte a ter circulação no tempo hábito. Para os outros métodos não medicamentosos, o tempo pode ser um pouquinho mais largo. Inclusive, saiu um artigo recente que utilizar métodos mecânicos com cateter por via endovascular e você ir lá tentar desfazer o trombo, essa estratégia pode ir até 24 horas. Mas, assim, para que esse atendimento seja rápido, é importante que a pessoa que está em casa, a pessoa que está em contato, saiba que o seu familiar ou alguém que está na sua frente está tendo um AVC. Como detectar, como saber que aquela pessoa está tendo um AVC naquele momento? Muito bem. Normalmente, os sintomas, eles são de origem súbita ou aguda ou progressiva. Então, você pode ter aí uma dor de cabeça súbita, você, falta de força de um lado do corpo, desvio da comissura labial, uma vertigem, uma tontura, uma dormência súbita que acometeu um lado do corpo, a dificuldade para articular as palavras, o paciente tem dificuldade para articular, às vezes, ele não consegue falar direito, troca as palavras, um transtorno de linguagem e também, às vezes, até a dificuldade de compreensão. Quando a área da linguagem está comprometida, ele pode ter dificuldade de compreender o que se fala com ele. Vertigem, tontura, com desequilíbrio, que a gente tem que diferenciar de outras condições mais benignas, como labirintites, por exemplo, mas, às vezes, é um AVC na área responsável pelo equilíbrio. Enfim, são uma série de sintomas que tem que ter um certo... Quando ocorrer, de imediato, procurar uma assistência, porque há essa possibilidade de uma janela terapêutica de quatro horas e meia de se fazer os exames rápidos e decidir se aquele paciente é ou não o candidato a fazer o tratamento da fase aguda. Doutor Marcos, a gente tem algumas perguntas que foram enviadas pelos telespectadores. O João Paulo Figueiredo, ele quer saber qual a diferença entre AVC e aneurisma. Ele quer saber se é a mesma coisa. Na realidade, aneurisma é uma má formação do vaso, é uma dilatação do vaso e que, quando rompe, provoca uma hemorragia dentro do sistema que a gente chama do espaço subaracnoide, e, às vezes, até para dentro do parêntema cerebral. Na realidade, a rotura do aneurisma é um tipo de acidente vascular hemorrágico, cerebral hemorrágico, mas o aneurisma é essa estrutura vascular anormal, né? E o AVC é isso que nós já falamos, um acidente vascular cerebral que pode ser isquêmico ou hemorrágico. Certo. A Priscila Maia quer saber se tem algum sinal de aviso de que a pessoa pode ter um AVC. Assim, um sinal, não existe um sintoma prévio, existe o sintoma do momento em que está ocorrendo o AVC. Mas, alguns pacientes, eles, antes de desenvolver um AVC definitivo, eles fazem isquemias transitórias, né? Então, é aquele paciente que passa alguns minutos com um lado sem força e isso a gente, e depois recupera. Até que, em um momento ou outro, no mesmo dia ou no dia seguinte, ele pode vir a ter um AVC definitivo. Então, existe essa forma de apresentação que é através de isquemias transitórias, mas, na realidade, a isquemia transitória já é um AVC, só que evolui de forma transitória. Mas, se a gente quer falar sobre essa questão de algo que avise, essa seria uma condição que avisaria. Então, se a pessoa sentiu, perdeu a força no braço, voltou depois, é interessante procurar um neurologista para valer. Com certeza. Na realidade, o ideal é que vá para um hospital, mesmo que você esteja bem. Se você ficou com um lado sem força durante alguns minutos ou alguma hora, alguma coisa, não fique em casa. Você vai para o hospital, porque você pode, ali, nas próximas horas, desenvolver um AVC, uma lesão mais definitiva. A Aparecida Guimarães disse que tem 46 anos e há 4 anos teve um AVC. Quais os exercícios que ela pode fazer e quais ela precisa evitar? Exercício físico. Na realidade, o exercício físico é muito específico. A prescrição da atividade física vai depender de uma série de fatores. Fatoridade, que grau de sequela ela tem, se tem alguma sequela, se tem alguma doença cardíaca que seja limitante, enfim, você tem que analisar todos os fatores. Aí o educador físico vai fazer a prescrição de acordo com a capacidade física dela, de acordo com se tem alguma sequela, grau de sequela, enfim. Mas todos têm essa... Não existe nenhuma contraindicação para fazer atividade física. ao contrário. A atividade física é uma das recomendações para prevenção de AVC. O Flávio Siqueira quer saber como ele vai diagnosticar o tipo de AVC, se é isquêmico ou hemorrágico. Não, ele não vai conseguir. Ele tem que ir para o hospital, e... Os sintomas são os mesmos? Os sintomas podem ser exatamente iguais, inclusive depende muito do território afetado. Então você pode ter um AVC isquêmico em uma determinada área e naquela mesma área outro paciente ter uma hemorragia. Os sintomas podem ser exatamente iguais e são duas condições diferentes. Só com a imagem a gente vai poder diferenciar. Certo. Tem só mais uma pergunta aqui, o Júlio César. É verdade que o risco de alguém que já teve um AVC ter um novo evento é maior do que ele nunca teve? Existe essa possibilidade, porque se ele já teve um AVC, é porque ele tem fatores de risco, ele tem um risco maior, né? Mas se ele tem fatores de risco e antes desse primeiro AVC ele não se cuidava e agora passou a se cuidar, esse risco até passa a ser menor nele próprio, né? Ou seja, ele antes não se cuidava e agora está se cuidando. Então, o risco dele passa a ser menor avaliando ele sozinho. Agora, quando compara esse paciente que teve um AVC com a população em geral que não teve AVC, ele tem um risco um pouco maior do que os outros. ótimo, doutor Marcos. Infelizmente, nosso tempo é curto, mas é um assunto muito importante, né? E assim, nessa época que a gente está começando aí se preparando para receber um ano novo, eu queria deixar as câmeras de Viver Bem para o senhor tentar mais uma vez conscientizar a população sobre a importância desses hábitos, né? Que faz a diferença para a prevenção do AVC e de tantas outras doenças, né? Exatamente. Então, é na realidade atividade física regular, se alimentar bem, dormir bem, você trabalhar bastante, estudar bastante, mas ao mesmo tempo ter também atividades de lazer, formas de escape, para poder ter uma vida mais saudável e tudo isso são formas que a gente utiliza para prevenir não só o AVC, como bem disse você, mas também uma série de outras condições de doenças que aparecem em consequência do não cuidado com essas medidas tão simples, né? E desejar a todos um feliz 2018 com saúde, né? Que é o mais importante. Amém. Doutor Marcos, muito obrigado. Volte sempre aqui ao nosso programa. Eu que agradeço. E a gente vai para o rápido intervalo, não saia daí que já já tem mais Viver Bem para você. Já estamos de volta, como eu disse, falta um dia para o ano novo e todo mundo já começa aí a fazer suas resoluções para o ano novo e eu tenho certeza que um desejo no coração de todo mundo é que 2018 seja o ano mais feliz. A gente busca muito essa felicidade e vamos conversar com o mentor da felicidade, Glauber Marcelo. Tudo bom, Glauber? Tudo bom, Ju. Então, 2018, o que é que a gente pode fazer para que seja um ano realmente mais feliz? Ju, o importante é que cada um possa perceber que a felicidade ela é construída. Ela não é algo que vai ser encontrado quando isso ou quando você mudar o contexto da sua vida, né? Mas ela começa a ser construída a partir dos seus pensamentos e comportamentos diários. Então, quando a gente começa a ter controle começa a pensar melhor coisas mais positivas começa a praticar comportamentos comprovadamente pela ciência que tanto tem estudado a felicidade aumenta nossos níveis de felicidade tijolinho a tijolinho então, notoriamente a gente vai começando a perceber uma maior satisfação com a vida aquela impressão de que a vida realmente está valendo a pena cada vez mais. Então, que cada um possa ter essa iniciativa realmente que é uma escolha de ser mais feliz. é aquela história de que se eu passar no concurso se eu ganhar na mega da virada se eu emagrecer tantos quilos eu vou ser mais feliz não é por aí, né? A ciência hoje tem provado que é exatamente ao contrário é o aumentar a sua satisfação é aumentar o seu estado emocional que conduz aos seus objetivos, né? Então, não é sucesso traz felicidade mas felicidade traz o sucesso. Não é a vida estar feliz você está feliz quando a vida está boa é a vida está boa quando você está feliz. Glauber, tem alguma dica algum exercício na prática mesmo para quem está em casa agora já quer mudar essa vibração já quer receber 2018 feliz mesmo aquele coração grato como é que faz? A ciência como eu lhe disse está cada dia comprovando mais ações que trazem realmente esse nível de felicidade esse aumento de bem-estar e tem várias que a gente pode estar aqui citando a gratidão, né? exercer a gratidão obviamente quanto mais você é grato pela vida por Deus até pelo acordar quanto mais você é grato às pessoas maior a sua emoção positiva a gentileza atos de gentileza é uma das maiores somatórias de bem-estar então quando a gente pratica aquela gentileza intencional mesmo sabendo que está fazendo algo pela alegria do outro pode ser o amigo o vizinho o parente o desconhecido a alegria do outro mas sem esperar aquela recompensa com certeza quando a gente faz algo pela alegria do outro sem esperar troca na verdade a sua recompensa quando você não espera em troca é o seu bem-estar então existem vários tipos de gentileza desde um bom dia um abraço um obrigado ajudar alguém em uma tarefa um presente uma palavra um elogio faz muita diferença na vida do outro quando a gente está atento a isso quem é mais feliz é a gente mesmo um ato de gentileza se transforma em felicidade para quem faz para quem recebe até para quem fica sabendo e pessoas que nem participaram daquilo mas que vão receber aquela energia em novos atos de gentileza que vão se multiplicando e aí tem a gentileza a gratidão o exercício físico cuidar da saúde do corpo da mente a alimentação dormir bem a meditação meditar é provado que a gente coloca o nosso cérebro num estado de emoção positiva que nos faz nos concentrar mais com todos os acontecimentos da vida viver mais o presente e quando a gente está atento ao presente a gente tem maior percepção das coisas boas que nos acontecem tirando a mente dos problemas do passado daquilo que incomoda tirando a mente da ansiedade do futuro outra prática bem legal é o saborear alegrias da vida quando a gente começa realmente a ter atenção naqueles pequenos acontecimentos que pela correria do dia a dia a gente começa a deixar de prestar atenção mas quando a gente vê pequenos gestos de gentileza sendo feitos como eu falei há pouco quando a gente começa a se alegrar com o sorriso da criança quando a gente dá valor à comida que a gente está comendo prestar atenção no sabor na paisagem no contato com a natureza tudo isso são práticas que comprovadamente realmente melhoram o seu nível de bem-estar eu lembro que fazer a listinha de gratidão todo dia eu tenho esse hábito e assim você termina seu dia pensando em tudo que aconteceu de bom e quando chega no outro dia isso acontece comigo você já está tão focado em saber o que você vai colocar na lista que você não presta atenção nas coisas ruins isso é bom né isso a gente pode treinar o nosso cérebro para ele se tornar mais positivo por questão histórica mesmo a gente vem lá do passado muito longe dando mais valor ou observando mais as coisas negativas da vida até por questão de sobrevivência e isso faz que nos dias de hoje gera um sofrimento em excesso porque a gente está sempre focando nos aspectos negativos das coisas das pessoas e aí a gente pode realmente treinar o nosso cérebro para desviar o foco das coisas ruins e aumentar a concentração em coisas boas e esse é um dos grandes exercícios cientificamente comprovado que ao terminar o dia a gente buscar averiguar quais cinco coisas boas quais as três coisas boas que aconteceram comigo hoje que a vida me proporcionou ou feito por alguém ou ocasionalmente mesmo e aí anotar isso sentindo a gratidão lá no fundo e certamente você vai estar sentindo mais feliz e quando você acordar no outro dia quem sabe você já também releira aquelas coisas boas já inicia um dia muito focado no que é bom isso é um processo chamado percepção seletiva a gente faz que o cérebro agora esteja o tempo todo buscando as coisas boas do dia as coisas ruins vão acontecer naturalmente a gente vai ter que saber lidar com isso mas ver as coisas boas do dia faz que a gente se torne mais resiliente que a gente consiga superar melhor as coisas ruins que naturalmente já vão acontecer Glauber agora a gente fala em felicidade uma pessoa feliz ela fica menos doente ela vive bem mais o bacana da felicidade Ju é que ela não traz simplesmente a sensação de bem estar junto a isso traz acentua várias áreas da nossa vida entre elas é o aumentar as defesas do corpo o sistema imunológico é provado que quem é mais feliz vive até 10 anos mais e aí junto a isso vem uma melhor capacidade de aprendizado melhora nossos relacionamentos é provado que a gente tem maior produtividade no trabalho nos tornamos mais criativos enfim os casamentos duram mais com pessoas felizes com menos chance de se divorciar além de a pessoa feliz se tornar algo melhor para ela mesmo mais uma vez é provado que ela se torna melhor para a humanidade não faz bem somente a ela então uma pessoa feliz traz bem para o seu trabalho para a sua família para a sua comunidade pois as pessoas mais felizes se tornam mais generosas solidárias gostam mais das outras em contrapartida são mais queridas pelas outras pessoas enfim é benefício para todos é bom demais quando você encontra uma pessoa assim que você sente que aquela pessoa irradia a felicidade de dentro mesmo você olha e você vê poxa aquela pessoa é feliz todo mundo quer ficar do lado exato a felicidade é algo que vem de dentro é uma escolha como a gente falou há pouco e a partir dessa escolha você vai começando a treinar e é um músculo que se desenvolve quando você vê você é feliz e você irradia a felicidade para as pessoas isso é muito bom muito bom para quem sente para quem está ao lado então assim o meu desejo para você que está assistindo o programa é que você se comprometa realmente em ser feliz em 2018 começa por aí com certeza a gente vai estar lançando agora até um projeto chamado desafio 21 dias o nome simbólico ainda é esse é onde durante 21 dias vai ser passar dia a dia uma atividade comprovada de aumento de bem estar que ao ser praticado depois dos 21 dias aí você vai ter levado seus níveis de felicidade de forma duradoura e vai colher muitos benefícios e quem quiser participar desse desafio faz como? vai nos acompanhando na rede social nosso instagram é multipliquefelicidade é só colocar lá você vai ver todos os dias a gente posta dicas desafios conceitos que trazem felicidade formas de reflexão que vale muito a pena e aí na hora certa logo agora no início do ano a gente vai estar divulgando esse desafio que vai ser muito massa olha aí que coisa boa eu lembro que eu li o poder do hábito ele fala que 21 dias é o tempo assim crucial para você conseguir implantar um novo hábito e que bom que o hábito seja esse de você ser feliz que possamos escolher bons hábitos para ser implementados que bom Glauber muito obrigada que honra ter você aqui com a gente viver bem é isso viver bem é ser feliz não dá para viver bem com tristeza sem ser feliz eu que agradeço e comentário baseado no que você falou Ju é que a tristeza ela é iminente ela vai vir mas a gente tem o poder de focar paralelo à tristeza independente dos problemas e do tamanho deles ao que faz a vida valer a pena então a forma de superar as tristezas muitas vezes não é eliminando mas sim realmente focando no que a vida no que faz a vida valer a pena e é isso que é muito legal e sempre dá para enxergar o ponto positivo em toda situação com certeza de tudo que se acontece tem um lado bom eu digo muito que nem tudo que acontece é o melhor mas se pode tirar o melhor de tudo que acontece com certeza então que você tire o melhor de todas as lições que 2018 vai trazer para a sua vida muito obrigada eu que agradeço mais uma vez no Instagram é multiplique felicidade ótimo obrigada Glauber feliz ano novo para você para todos nós um feliz 2018 e a gente vai para um rápido intervalo e já já tem mais de ver bem para você já estamos de volta e agora vamos falar sobre educação conferir alguns dos diferenciais da metodologia do NEC ensino fundamental do Pinguinho de Gente ódio no mundo cada vez mais o ódio se espalha no mundo isso é horrível eu não gosto do ódio aliás quem gosta do ódio para prevenir o terrorismo devemos ter educação respeito com o próximo porque sem essas atitudes não seremos melhores cidadãos esses são trechos do texto da aula de produção textual na sala do quinto ano do NEC a partir do terceiro ano a escola inclui na grade curricular aulas específicas de produção textual que acontecem uma vez por semana a gente geralmente trabalha com a mídia primeiramente a gente traz o material para incentivá-los a escrever mostrando vídeos reportagens coisas que estão na atualidade para isso facilitar a composição das ideias a partir disso eles escrevem produzem o texto junto comigo na sala de aula a gente às vezes discute um pouco as ideias vê como encaixar isso na produção porque a produção textual também é uma relação sócio-interacional onde eles trabalham a interação social as ideias de como utilizar isso lá fora e também o senso crítico e a partir disso eles produzem e entregam essas produções elas são corrigidas e depois devolvidas a eles para eles reescreverem e de acordo com os erros apontados eles refazerem os textos nesse reescrever do texto eles vão aprendendo mais e cada um encontrando a melhor forma de colocar as ideias no papel sim porque depois eu vejo meus erros e passo a limpo no caderno certo não é mais um texto livre que eu posso falar o que eu quero eu tenho uma coisa para escrever minhas ideias mudaram muito de lá para cá eu escrevo no rascunho e depois escrevo o texto com todas as ideias que eu botei no rascunho o professor que acompanha a evolução de cada um no decorrer dos anos garante que quando chegam no Enem os estudantes estão bem preparados para a tão temida redação a pressão é outra quando ele passou todo o seu processo escolar em contato com o texto quando ele chegar no momento que isso for decisivo ele vai lidar com isso com muito mais tranquilidade óbvio que ele vai sofrer a pressão do futuro profissional ali presente mas ele vai saber lidar com a construção das ideias e vai conseguir transmitir isso para o papel sem que aquele momento atrapalhe aquela atenção atrapalhe a produção que ele pretende fazer na prova nas aulas de literatura a tecnologia entra como uma grande aliada a plataforma literária é uma ferramenta que associa a leitura dos livros para didáticos com os exercícios nos tablets que são disponibilizados pela escola na sala de aula fazemos a leitura do livro em sala com eles o livro é o livro em papel não é o livro digital eles estão manuseando lendo tendo contato com essa leitura para poder responder para chegar no ponto que eles mais querem que é usar o tablet essas questões elas são respondidas em casa ou em sala também então distribuímos para eles o tablet quando é em sala de aula eles têm o acesso às questões primeiro é feita a leitura do livro e depois eles vão respondendo no tablet essa turminha do segundo ano não vê a hora de pegar os tablets para responder as questões porque eu prefiro ficar no tablet do que ficar lá escrevendo com a mão a mão fica cansada a gente aprende mais rápido você gosta mais de escrever ou gosta mais de responder no tablet responder porque você acha que você aprende mais desse jeito usando as duas coisas porque a gente está lendo e está respondendo o que a gente aprendeu aprendi muito também ler e responder aprendi muito e olha o pequeno Caio mostrando realmente que aprendeu a lição ajudar os animais ajudar a natureza e ajudar a cidade e também ajudar as pessoas sobre isso você respondeu tudo aí no jogo? aham junto com o meu claro acompanheiro Davi uma vez por semana a aula de matemática do NEC abre espaço para o Mangahai uma plataforma que trabalha com jogos lúdicos envolvendo as principais operações da matemática a base dele são as quatro operações que é o básico do aluno para a matemática mas nós temos também potenciação radiciação vários outros conteúdos que envolvem agora o principal é o raciocínio lógico que eles vão ter durante a prática do jogo e isso aí vai ficar lógico para a vida deles durante uma prova por exemplo aquelas agilidades que eles tiveram para resolver questões vai ter também na hora da prova isso aí é maravilhoso para o aluno os exercícios acompanham o nível de cada turma que já tem acesso ao Mangahai desde o primeiro ano do ensino fundamental os exercícios podem ser feitos em sala de aula na lousa digital ou em casa os alunos garantem que a ferramenta ajuda bastante no aprendizado ajuda porque o Mangahai ele tem um tempo e ele vai mudando ele vai difícil aí vai extremo e aí já fica ficando difícil e quando a gente vai lá na prova já vê que tem uma questão mais difícil aí já lembra o Mangahai é mais dinâmico é mais legal aprender matemática os adolescentes normalmente ficam só mexendo no celular em casa aí é só uma forma de estudar também pela internet eu acho ele muito legal porque normalmente em casa a gente leva exercício no livro só que quando a gente leva no Mangahai fica muito mais legal de fazer e aí parece que o tempo passa mais rápido de fazer na tarefa último programa do ano não podia faltar nossa pauta especial de corrida de rua que sempre está presente no viver bem infelizmente hoje não temos a cobertura de nenhuma prova amanhã acontece o desafio da virada então o que a gente fez para celebrar o final de 2017 a gente fez uma retrospectiva de todas as provas que a gente correu e fez a cobertura aqui para o programa e vamos aproveitar para inspirar vocês a escolherem aí os desafios de 2018 2017 foi um ano literalmente corrido para o viver bem já em fevereiro teve treino em parceria com a Toyolex Natal e a turma da Corrida Maluca no primeiro semestre cobrimos a corrida do comerciário promovida pela Fê Comércio através do Sesc na Zona Norte e teve também a primeira etapa da Trek Field Hans Series Natal Shopping na expectativa para a Maratona do Rio em maio reunimos corredores de diversas assessorias para um treino bem especial no Shopping Cidade Jardim na semana seguinte teve treino Viver Bem em Copacabana uma confraternização entre corredores que foram participar da Maratona na Cidade Maravilhosa e por falar em Maratona do Rio corremos gravamos e produzimos um programa inteiro para mostrar a feira o treino Viver Bem e a prova que mais uma vez atraiu muitos corredores potiguares em julho teve a tradicional corrida Soldados do Fogo e teve também a equipe Viver Bem no desafio 80K uma prova de revezamento que sai de Natal até a Praia de Touros para fechar o mês de julho a prova Band 21K que reuniu 3 mil corredores em provas de 5, 10 e 21 quilômetros ao final os corredores foram recebidos com uma bateria de escola de samba com direito a volta olímpica no gramado da Arena das Dunas em agosto embarcamos para Santa Catarina e participamos da Maratona de Revezamento de Beto Carreiro Teve ainda Desafio da Santa um grande desafio promovido pela Corrida Maluca na zona rural de Santa Cruz com o encerramento aos pés de Santa Rita de Cássia Em setembro cobrimos a segunda edição da Trek and Field Hans Series e para abrir o mês de outubro o revezamento Natal Pipa 70 quilômetros num visual lindo as equipes saíram da Praia da Ridinha e seguiram pelo litoral alternando percursos no asfalto e na areia até chegarem ao Chapadão da Praia da Pipa Outubro teve também o desafio 42K com a turma da Corrida Maluca mais uma vez prova dura debaixo de sol forte mas os corredores foram para cima e mandaram bem em mais essa prova A meia do sol no mês de novembro reuniu 6 mil corredores percursos de 5, 10 e 21 quilômetros que pela primeira vez concentrou o maior número de inscritos A primeira corrida da PRF inovou nas distâncias com prova de 3, 5 e 10 milhas e no percurso também todo dentro da BR iniciativa aprovada pelos corredores Pensa que acabou? O Viver Bem também marcou presença na corrida em comemoração aos 10 anos da S2 Runners realizada no Parque da Cidade Fomos também para João Pessoa participar das 10 milhas de janta E também corremos e gravamos a 16K ginga com tapioca prova promovida pela Go Runners com largada no início da via costeira e chegada no mercado na Ridinha E pode preparar o fôlego que em 2018 tem mais tem uma maratona para correr e fazer a cobertura para você que como eu decidiu viver bem correndo Amanhã tem desafio da virada essa prova que já virou tradição aqui na nossa cidade que é promovida pela Corrida Maluca 10 quilômetros e 22 quilômetros você vai voltar lá vou correr meus 10 quilômetros para fechar aí o calendário de 2017 e 13 de janeiro tem Piranji Praiano lá em Piranji vamos abrir o calendário das provas de 2018 com as melhores energias estou te esperando faça já a sua inscrição no site focorradical.com.br 4 e 8 quilômetros percurso 100% a beira-mar você não pode ficar de fora então corre são poucas vagas que restam ainda e garanta a sua estou te esperando lá Piranji Praiano só acessar o site focorradical.com.br e fazer sua inscrição e o Viver Bem de hoje fica por aqui o último programa de 2017 feliz ano novo pra você obrigada pela companhia em todas essas semanas de 2017 2018 estaremos juntos durante o mês de janeiro a gente vai tirar umas férias você vai acompanhar os melhores momentos do Viver Bem em fevereiro a gente está de volta com muita cobertura especial de corrida de rua entrevistas com médicos falar de beleza de qualidade de vida e tudo mais que é essencial pra ajudar você a viver bem feliz ano novo e até o próximo sábado 8 horas da manhã aqui na Band eu estou te esperando Viver Bem oferecimento Clínica Neodonto fazer você sorrir é o que nos faz feliz e show de prêmios nordestão um ano inteiro de muita emoção e 300 prêmios pra você